Ela quer sentar por cria, porque numa maceta forte Oh, 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 porque numa maceta forte Ela quer sentar por cria, porque numa maceta forte Oh, 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 porque numa maceta forte Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa, você tá na Glock Então passa, você tá na Glock Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa, você tá na Glock Toma, toma, toma essa botada, catuca da violeta Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa, você tá na Glock Então passa, você tá na Glock P-J-A-J P-J-A-J Amaceteiro do caminho Então passa, você tá na Glock Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Então passa a buceta na groque Toma, 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 só botada, catuca da viola Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na groque Então passa a buceta na groque BDAJ Amaceteiro de tamanho Então passa a buceta na groque